Na rua Tenente Camargo, em Francisco Beltrão, em frente à Praça Central da Concatedral, um Corsa e uma Honda Bis colidiram por volta das 8 horas e 10 minutos da manhã de ontem. Janete Brigonze conduzia a motoneta. Ela sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelo SAMU e na tarde desta quinta-feira foi submetida à cirurgia. A ocorrência foi registrada pela polícia militar, que também orientou o trânsito no local.